Agora nem tudo é discriminação e intolerância, ainda bem, né? Os brasileiros são capazes de grandes gestos de solidariedade. As cenas de segurança, as câmeras de segurança do Recife flagraram cidadãos praticando o elegante exercício da gentileza. Um desconhecido embriagado dorme na escadaria de uma igreja. Veja que esta mulher tenta acordá-lo. Insiste, mas não consegue. Ela estava preocupada com a carteira dele e dá um jeito de escondê-la debaixo do dorminhoco. O homem cego recebe ajuda para atravessar a calçada que estava interditada. O pedestre, vítima de um acidente de trânsito, é cercado por voluntários que tentam protegê-lo da chuva enquanto esperam por socorro. As câmeras registraram o momento em que esse vendedor dá uma fruta para um homem com doença mental que passa o dia inteiro no centro do Recife. Há dez anos, Gilson trabalha no mesmo lugar e disse que diariamente repete o gesto de solidariedade. Não, porque ele é um menino bom, entendeu? Ajuda muito a gente também aqui. A gente gosta dele. Pequenos gestos de gentileza, solidariedade e honestidade foram surgindo aos poucos, despertando a atenção de quem está aqui, de olho nas imagens captadas pelas câmeras. E eles decidiram então registrar essas boas ações. A quantidade surpreendeu. Foram quase seiscentos flagrantes em dois meses. Se o cadeirante não consegue subir o meio fio, não demora e surge alguém para dar uma força. E se um carro enguiça, pessoas logo aparecem para empurrá-lo. A solidariedade une até os adversários. Note que o ciclista, torcedor do esporte, cai. E quem aparece para levantá-lo é um torcedor do rival Santa Cruz. De dia e de noite, as boas ações não param. A ciclista não percebe o desnível do asfalto e cai. O rapaz tira a bicicleta da rua e tenta ajudar a mulher, que sai mancando. Vários grupos de voluntários circulam bem tarde pelas ruas, levando alimento para matar a fome de muitos desamparados. Mas por que esta onda de solidariedade está se multiplicando pelas ruas? Uma das explicações é que as câmeras ligadas 24 horas por dia ajudaram a diminuir as ocorrências nos locais monitorados. E assim sobrou tempo para que as ações do bem fossem notadas. Trouxe aquela sensação de que o bem não está morto, não. Ajudar as pessoas não é um sentimento do passado. O melhor é o efeito multiplicador que esses exemplos trazem. A gente vendo alguém fazer uma boa ação, nós somos convocados também a fazer boas ações. É isso aí, sensacional, né? Aquela boa e velha e atualíssima frase, né? Que gentileza gera gentileza. Eu espero que essa reportagem inspire todo mundo, né? Agora, você sabe o que mais me choca nisso tudo? Na verdade, é a cara de surpresa de quem recebe uma boa ação. Porque eu acho que a gente está tão armado, a gente está tão acostumado a reações agressivas, que a gente não está acostumado a um gesto gentil. E essas pessoas, como a gente disse, foram flagradas, ou seja, elas estavam fazendo o bem sem saber e sem querer mostrar para as outras pessoas. Ou seja, elas estavam fazendo o bem porque são do bem. E isso nunca sai de moda, né, Sandra? Com certeza, elas voltaram para casa com a sensação de poder ajudar alguém que naquele momento precisava da ajuda delas. Ou seja, nunca saiu de moda e ainda bem que tem bastante gente ainda no mundo assim. Eu espero que volte à moda, né? E faça o bem não importa a quem. Eu espero que volte à moda e ainda bem que tem bastante gente ainda no mundo assim.